O Gustavo Lima ficou bravo, rapaz, porque ele ia lançar, ele gravou uma música, ele ia lançar essa música e a música não foi pro ar. Porque fizeram uma música igual e já lançaram antes e aí bronchou o homem. Roda a vinheta aí pra você entender, rapaz. Apaga o passado na nossa memória, esquece tudo que viveu comigo, vamos fingir que somos dois desconhecidos. A outra é bonita, bom, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. É, gente, hoje tem polêmica forte aí pra vocês, mas antes não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente quer chegar a 170 mil inscritos e também seguir a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo. Bom, bate aí, rapaz, dois mil likes. Faz tempo que a gente não fala do Gustavo, né? Agora coisa boa do Gustavo, dois mil likes, ajuda a gente aí, turma. Rapaziada, antes de tudo eu vou passar aqui o lançamento do cantor Marcelo Coelho. Vamos ajudar o menino, rapaz. O menino está começando agora. E a música é muito boa e o rapaz é bom e o rapaz está muito bichinho. A composição é Itimali, a composição do Thierry. Inclusive o Thierry também participa dessa música. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no vídeo dele, vai estar aqui na descrição. Comenta lá o que você achou da música. Coloca a hashtag VimPeloTVMeuSertanete. Todo mundo que comentar vai aparecer no próximo vídeo aqui. Canta absurdo e lembra um pouquinho a 100 mil, né? Falando da 100 mil aí do Thierry. Lembra um pouquinho a 100 mil do Gustavo Lima. A produção foi do Blender Michael. Gente, pra quem não sabe, o Gustavo Lima tá sempre aí tentando inovar um pouquinho no mercado e tal. E ele estava aí com pretensão de lançar uma música totalmente diferente. Uma pegada romântica. Essa música seguia diferenciada, a composição é muito forte. Exatamente. Bom galera, a gente andou conversando com o pessoal de Goiânia. E essa semana vazou a música do Gustavo Lima que ele ia lançar. Só que a gente foi atrás pra ver por que não lançou, né? A gente foi conversar com algumas pessoas de Goiânia e tudo mais. E até que a gente entendeu o porquê essa música não foi lançada. Porque ela é muito boa. Lembrando que essa história já está muito falada em Goiânia. Aqui em São Paulo que já tá chegando agora, né? Que chega um pouquinho depois pra gente. E bom, gente, vamos falar um pouquinho da história ali. A gente não quer citar o nome de ninguém. Só o do Gustavo Lima, que ele é uma pessoa pública. E ele que foi a vítima, né? Dessa história. Exatamente. Ele gravou essa música. Ficou profissional. Ficou nível profissional a música. Daqui a pouco a gente apoiou um pouquinho pra vocês. E ele gravou no estúdio de um grande produtor. Um produtor conhecido lá de Goiânia. E quando ele tava gravando essa música, tinha uma pessoa, né? Que a gente não pode citar o nome. A gente não vai citar o nome. Que estava lá e simplesmente ouviu, né? E falou assim, por que não fazer uma música inspirada? Um tema inspirado nessa do Gustavo. Já que o Gustavo vai ser a tendência, a gente vai ser a segunda tendência, né? Essa pessoa pegou o tema, com certeza deve ter jogado numa roda pra fazer a música. E forneceu aí pra outros artistas, né? Inclusive foi gravada por artistas conhecidos do meio. Grandes, artistas grandes. E o pior de tudo é que às vezes o artista nem sabe que essa música vem de um plágio. E às vezes também os compositores que participaram da música, às vezes também nem sabem que o tema, na verdade, o original é um plágio. É, porque é a mesma coisa de eu compor com o Miller, o Miller foi um dia ver a gravação do Gustavo Lima. Aí o Miller, depois de um mês, volta com uma ideia. Vamos compor em cima disso aqui. Eu não vou saber de onde ele tirou, às vezes eu vou pensar, é a inspiração do cara. Mas, gente, sacanagem, velho. Exatamente. Sacanagem. E isso acontece muito no mercado sertanejo, turma. Não é novidade pra ninguém, é a polêmica de sempre. Exatamente. E a gente vai colocar agora a parte do refrão e a gente vai deixar pra vocês aí decidirem qual é a música que saiu aí, que é o plágio dessa música. Beleza, rapaz? Escuta um pouco da música. Pois é, galera. A gente, o intuito do canal nunca é denegrir o nome de ninguém. Tanto é que a gente decidiu não falar o nome. A gente poderia muito bem falar o nome da música, o nome de quem gravou, os nomes dos compositores, o nome do cara do estúdio lá que permitiu, todo mundo olhado. Exatamente. Enfim, mas não é nosso intuito, cada um, cada um, não é mesmo? E também fica um aviso pra quem tá começando aí na composição. Toma cuidado com quem você anda compondo. Às vezes a pessoa não tem boas procedências com os temas e aí seu nome pode ficar marcado, pode dar um mal entendido, né? E nem isso, compositores que estão começando, vocês que são talentosos, não mandem composições pra compositores grandes, rapaziada. Não mandem, não façam isso. Não vou falar que é a maioria, mas tem uma parte de compositores que quem é do meio sabe que rouba tema de compositores iniciantes. Muitas vezes a gente recebe direct de pessoas que falam, olha, sabe essa música de fulano? Gente, dupla grande. Mostrou a print. Olha essa música aqui, eu mandei pra ele, pro cantor. O cantor lançou uma música igual depois, porque eles não querem pagar pra vocês, não querem que seu nome esteja lá. Ele quer que o nome dos amigos dele esteja lá. Exatamente. Então acontece, realmente é sujo, né? Tem muito compositor grande aí decepcionado com o meio. É pesado, gente. Tá aí, comenta quem vocês acham que fez esse plágio aí. Lembrando, gente, que o artista que tá cantando a música não tem nada a ver com essa história. A música é um produto, chegou um produto final na mão dele, não tem nada a ver. O problema é quem levou a ideia, tá bom? Até porque quando o compositor vai fazer a audição da música, ele vai perguntar da onde surgiu a ideia, né? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Infelizmente, a gente não tem como passar nomes neste vídeo, porque é uma acusação, vamos dizer... Pesada, séria, né? E a gente não quer denegrir o trabalho de ninguém, beleza, galera? Então deixa o dedo no like aí. Tamo junto, comenta muito aí. E amanhã tem mais vídeo pra vocês. Tchau, obrigado. Apertando o botãozinho vermelho aí. Vamos! Vamos!